E aí, vamos de dicas e tutoriais? Objeto inteligente, você sabe pra que ele serve pra você no Photoshop? O que ele pode fazer pra você e como ele pode otimizar o seu trabalho? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá pra telinha do meu computador agora. Tô com essa imagem aqui em alta resolução, peguei ela lá no site da Freepik, completamente gratuita. E o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, tá? Eu abri um arquivo novo, coloquei aqui nesse tamanho aqui e as duas estão aqui. Uma tá convertida em objeto inteligente e a outra tá do jeitinho que ela veio do site. Como é que eu converti ela em objeto inteligente primeiro, né? Eu clico aqui pro botão direito na camada, qualquer uma das duas imagens, tá? E eu vou vir aqui, ó, converter em objeto inteligente. Depois que ela faz isso, ela fica esse quadradinho aqui do lado, ó, tá vendo? Essa imagenzinha aqui, eu vou aproximar pra vocês poderem ver. Tá aí, tá vendo? Ela fica desse jeito. E a outra tá normal, uma camada simples, sem nada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas camadas, Ctrl, tá? Mesclei, mesclei não, juntei as duas camadas e vou dar um Ctrl T e vou diminuir o máximo possível essa imagem. Vocês sabem que quanto mais a gente mexe na imagem, joga filtro, efeito, usa pincel, diminui, aumenta, Ela, ela vai perdendo, vai perdendo a resolução, tá? Ela vai mexendo muito com a foto. Bom, diminui as duas imagens do mesmo tamanho, tudo certinho. Agora eu vou aumentar de novo, vou dar um Ctrl T e vou voltar ela pro tamanho que ela estava, ó. Coloquei aqui no tamanho todo, vou dar um Enter, então clico aqui, ó, e ela sai aquela seleção do Ctrl T. Já dá pra perceber que o cachorrinho daqui, ó, já perdeu bastante resolução, tá vendo? Como é que ele tá bem desfocado e o nosso outro que tá em objeto inteligente não perdeu resolução nenhuma. Deixa eu dar um Ctrl 0 pra voltar a imagem normal. Tá certinho, tá vendo? O quanto é importante vocês usarem, saber usar o objeto inteligente. Essa é uma maneira que a gente pode usar, pode esticar à vontade, usar filtros. Eu vou mostrar pra vocês também como é que a gente faz isso. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, caso a gente tivesse que utilizar um filtro. Deixa eu pegar outra imagem aqui, pegar essa imagem aqui do carro. Vamos supor que a gente tá utilizando essa imagem, eu quero fazer um efeito ali como se o pneu estivesse rodando, né, em velocidade. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vou vir primeiro aqui, ó, vou clicar com o botão direito, tá? Vou botar converter em objeto inteligente. Ele já vai converter pra mim aqui em objeto. Tá vendo lá? Já fez aquela camadinha ali do lado, aquele quadradinho ali do lado. Já tá significando que ele está em objeto inteligente, tá? Aí agora o que eu quero fazer? Eu vou botar esse pneu aqui em velocidade. Como é que a gente vai fazer? Vou vir nessa ferramenta aqui, tá? Ferramenta de letreiro. Vou pegar a elliption, né, aquela redonda. Vou segurar o shift lá no teclado. Vou clicar e arrastar, ó. Ele vai sair um círculo perfeito. Sai redondinho. Acertei ali direitinho. Agora a gente vai vir fazer aqui, ó, filtro. Vamos vir aqui em desfoque. Desfoque radial, tá? Que é um desfoque que ele dá um, tipo um... Ele faz um círculo, né? Um movimento ali circular. Vou deixar aqui em intensidade mais ou menos em 20. Giro. E a qualidade eu vou deixar boa mesmo que pra mim tá bom. Aqui, ó, a gente pode mover, ó, pra ver onde vai ficar o nosso círculo. Mais ou menos centralizar ali na nossa roda, tá? Eu vou dar um ok aqui. E aqui, ó, vai fazer o efeito do movimento do carro. Tá vendo? Não ficou muito perfeito. Então, o que que a gente faz? O bom do objeto inteligente é isso aqui. Ele não destrói a sua imagem. É aquela imagem destrutiva, né? Que a gente fala, né? Geralmente a gente copia, faz uma outra camada. Mas usando o objeto inteligente a gente pode usar assim, ó. Não ficou legal? Eu posso vir aqui, ó, desfoque radial. Tá vendo? Eu vou dar dois cliques nele de novo. Ele vai me abrir aqui. Essa janelinha pra gente poder acertar mais ou menos ali o parâmetro ali, ó. Tentar acertar esse círculo aqui, ó. Vou dar um ok de novo. Vou dar um ok. Vamos ver se dessa vez eu acertei ali. É o bom do objeto inteligente é isso. Que você pode ir lá, quer mover de novo, quer mexer de novo, quer aumentar o efeito, quer tirar o efeito. Você também vai poder fazer isso com o objeto inteligente. Outro modo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui pelo mocap. É um serviço bem profissional que vocês mostram pro cliente de vocês. Vocês terminaram de fazer uma caneca, uma camisa, um cartão de visita, um bloco. Quer mostrar pra eles como é que ficaria isso já impresso. Você não vai imprimir um de cada vez. Mostraria pelo mocap, que é esse aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um cartão de visita do cliente que eu acabei de fazer e não vou mostrar pra ele assim, que ficaria uma coisa muito sem graça, né? Vai dar mais um ar de profissional você já mostrando ele certinho, como se ficaria já cortado, tudo bonitinho. Aí vocês vão vir, vão pegar a camada onde tá esse arquivo aqui, que é o cartãozinho. Vai dar dois cliques dentro do quadradinho. Ele vai abrir, tá vendo? Como se fosse o cartão de visita já pronto mesmo, ó. Vocês vão clicar aqui e arrastar pra dentro desse. Aí eu vou ajeitar aqui, centralizar tudo certinho. Vou minimizar esse aqui. E esse aqui eu vou fechar. Quando eu fechar, ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações pra ir dentro daquele meu mocap lá. Eu vou falar que sim, claro, né? E ele vai dar um tempinho aqui e ele vai salvar pra vocês e vai mostrar como é que fica aqui já todo impresso. É assim que funciona o objeto inteligente em mocaps também. Pronto. Não fica muito mais interessante você mostrar um serviço desse pro seu cliente do que mostrar aquela foto chapada no WhatsApp, no e-mail, mostrando a imagem do jeito que fica. Assim fica mais tchan, né? Mais profissional, bem mais legal. E outra coisa que vocês podem fazer também, vamos supor que vocês trabalhem com social mídia, tá? E tem já aquele padrão que vocês sempre utilizam pro cliente de vocês. Seja pra banho tosa, maquiagem, etc. Você tem aquele padrão e quer sempre botar aquela imagem ali dentro. O que você vai fazer? Vamos pegar aquela nossa imagem do doguinho, tá? Deixa eu pegar a imagem dele aqui e vamos jogar ela aqui pra dentro. Vou dar uma dica pra vocês, pra não ficarem catando, tá? Que às vezes ele não tá organizado direitinho, então se vocês organizam não tem problema. Vocês vão clicar com o control lá no teclado de vocês e vai clicar em cima da imagem que vocês querem trabalhar, saber qual é aquela camada. Clicou, ela automaticamente vai te mostrar qual é aquela camada, tá vendo? Ela abriu ali pra mim. Então, essa daqui, eu vou dar dois cliques aqui no objeto inteligente. Ele vai abrir aqui pra mim, ó. E eu já vou jogar aquele nosso doguinho aqui pra dentro. Olha que legal. Deixa eu diminuir ele aqui. Vou dar um control T. E ele já facilita já o nosso trabalho. Tanto pra jogar as imagens, pra tiver algum efeito, algum filtro já. Tiver algum filtro, algum efeito já feito ali na nossa foto. E vocês querem que ela seja aquele padrão, daquele brilho, daquelas cores. Vai ficar ali já tudo certinho pra vocês, tá? É isso que o objeto inteligente faz. Ele facilita o seu trabalho. Agora, vamos fechar aqui. Vamos dar um sim. Ele automaticamente vai jogar lá pra nossa imagem, já. Nosso arquivo já prontinho. Tá aqui, ó. Não ficou perfeito, porque eu não segui o padrão. Isso pode acontecer. Então, tem que ficar muito ligadinho nisso, ó. Deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês o que aconteceu, ó. Tá vendo? Aqui do lado, essa barrinha azul, ó. Foi até bom ter acontecido isso. Vocês tem que manter ela dentro desse quadradinho aqui, ó. Senão, ela sai fora. Ou, também poderia aumentar aqui a imagem do Polaroid, ó. Segura as duas imagens, tá? Com o control lá. Então, o control T e vou aumentar o Polaroid aqui, ó. Sem problema nenhum. Vou dar fechar. E vou fechar aqui e vou dar sim, ó. Ele vai automaticamente salvar. E já vai jogar pra nossa imagem lá dentro, ó. Tá vendo? Tá tudo perfeitinho. Tá vendo? Aí, ela já segue um padrão. É pra isso que serve o objeto inteligente. Pra facilitar a vida de vocês. E não destruir aquela imagem que vocês pegou original. Que tá em alta resolução. E não quer que ela destrua. Usando o objeto inteligente, eu garanto pra vocês que vocês vão gostar. E vão começar a trabalhar desse jeito a partir de hoje. Eu tenho certeza disso. E aproveitando, eu quero deixar uma dica pra vocês aqui de ouro, tá? Eu já falei em alguns outros vídeos meus aí. Mas eu quero mostrar pra vocês que onde eu consegui esses imagens, esses arquivos prontos aqui, ele vem praticamente pronto. Ele vem tudo em camadinha, tudo separadinho, escrito. Tá vendo? Tudo certinho. Vocês vão facilitar a vida de vocês de design. Vocês vão conseguir aqui pelo Big Pack Design. É um pack de arquivos. Ele vem vários arquivos prontos. É só você mudar a imagem, mudar texto, usar o objeto inteligente, que ele já vem pronto ali pra isso também. Tem cartão digital, tem serviço pra Natal também, cartãozinho de Natal. E mockups. Ele vem vários mockups aqui dentro também, ó. E outra coisa muito interessante que ele te dá, ele te disponibiliza, são os programas, ó. Ele vem programas aqui, ó. Vem Photoshop, vem Lightroom, vem o Premiere, vem o Effect. E vocês podem baixar aqui. Eles têm as instruções tudo certinho. Eles mostram pra vocês. Ele vai vir tudo zipado. Quando vocês clicarem em baixar aqui, ó. Ó, vou baixar esse aqui, ó. Vou clicar nele. Ele vai começar a baixar pra mim aqui. E ele vai baixar em InRar. É aquele monte de livrinho que eu já mostrei pra vocês como é que faz. Depois que vocês extraem ele, salva. Ele vem uma instrução mostrando como é que instala esses programas. Ele já vem pré-ativado. Ou seja, vocês não podem, não precisa colocar número de serial, nada ali. É um programa completo. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. E pra quem não tem os programas e quer começar a trabalhar como designer. Aprender a mexer no Photoshop, Premiere, etc. Vocês vão gostar muito. Eu vou deixar no primeiro link da descrição, tá? O Big Pack Design. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dá uma olhadinha no site lá. E dá uma cutucada e vê o que vocês acham. Agora diz aí, o que vocês acharam do objeto inteligente? Já conhecia? Se não, deixa aí nos comentários. Fala que tem outros motos que você já conhecia, não conhecia. Que foi legal esse vídeo pra vocês. Se foi, compartilha pra quem tá precisando. Que isso vai me ajudar demais aqui. E eu tenho certeza que ajudou vocês também, tá gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima e valeu! E aí E aí E aí E aí